Boa tarde, vamos então começar a primeira edição de aluno deste congresso de cibercultor. Temos cinco edições turísticas. Primeira a função da integridade, da tecnologização do amor à sexualização das máquinas. A segunda a ciberfagia, a liberação do homem e a produção do pós-homem. A terceira é a I Feel My Pressed Buzz, Smart Body, sensualidade formativa nos dispositivos 20-bit. Desfocados, a destinação programada da internet em Nicholas Carve. E a última, comunicação e cibercultura, invisibilidades e visualidades nos dispositivos digitais e indivíduos. Portanto, algumas notas estão para os participantes que estão aqui. Como também foi enviado por o governo, a informação é que tem até 15 minutos para apresentar o meu trabalho. Não sei porque vão utilizar esses mesmos minutos, mas é esse o tempo de mim. Existem dois cartões para comprovar a gestão do tempo, de três minutos e fim. E entende-se que no final há já ações de livros de perguntas, de comentário, etc. Relativamente àquilo que foi apresentado. Portanto, podemos começar, eu diria, pela intervenção do Altevar de Costa e do Paulo Alexandre de Castro. Parece que estão ali. Por eles, ali. Não, deixa eu ir. Não, não, não. Vamos começar, pessoal. Não, não. Não, não. Se quiser, se quiser. Não, não. Esta é a comunicação de Adelaide de Costa e de Paulo Alexandre de Castro. Estamos dando a visão de manipulação, de função da intimidade, da tecnologização do valor, da recertualização das máquinas. Portanto, eu diria 15 minutos, no máximo, com o experimento para a exposição do trabalho. Então, eu diria 15 minutos, no máximo, com o experimento para a exposição do trabalho. Boa tarde. Começo por agradecer à organização por ter aceitado a minha proposta para nos estar aqui hoje, em meu nome da Adelaide de Costa. E concatelar-me pelo excelente organização, pelo excelente painel de investigadores e professores que estão no evento, que realmente nos ajudam a pensar na série de gestões. Permitam-me, então, começar por referir, tipo, a revolução da intimidade, da tecnologização do amor à sexualização das máquinas. Começo por vos pedindo desculpas, antecipadamente, porque é provável que eu vos traga ou que eu vos venha a oferecer uma imagem absolutamente dramática. E vir falar do humor e dar uma imagem dramática, eu confesso que depois de almoço, espero não me perturbar a digestão de ninguém. Na segunda metade do século passado, que refirmo ao século XX, algumas das mais carismáticas revistas iniciavam um fenómeno que ainda hoje se sente, embora de outra forma, mas que poderá vir a desaparecer nas próximas décadas. Muitos se recordarão de revistas que vão da crónica feminina ao século ilustrado, que indicavam os paradigmas de beleza, as novas tendências da moda, os acontecimentos sociais nacionais ou estrangeiros e, a parte, que marcavam o início daquilo que pode ser considerado como a tecnologização do humor. Explique-se com as conhecidas páginas do Correio dos Leitores. Senhora Viúva, boa posição social, com caça própria, afável e companheira, pretende senhor em situação similar. Diga-se, qualquer comparação com os anúncios dos atuais revistas Ana ou Maria não é por coincidência, mas apenas a perpetuação de uma estratégia de renamoramento que parece dar frutos. Sendo certo o contexto, o ternarino em que se desenvolveu estes anúncios, chegariam ainda a elevar-se à categoria de padrinhas de guerra, não deixa de ser curioso como se estava a criar um médium para o prodígio do amor. Assim, a aparente novidade de plataformas ou redes sociais nada mais é do que uma democratização tecnológica, à falta de um termo mais apropriado, do fenómeno moroso. Do Facebook ao Batman, do Orkut ao MySpace, as formas e os conteúdos variam consoando o perfil criado e os seus objetivos. Seguindo esta tendência de enamoramento virtual e tendo a percepção do potencial que o fenómeno moroso desperta, os concursos televisivos apostam de igual forma na realização de um modelo que procuraria inventar o encontro moroso, de que são exemplos o que o Ofontop ou o mais radical Adam and Eve, em que os concorrentes estão nudos e serão a conhecer dessa forma no meio da paradisíaca. Estas formas de exposição pública podem ser resumidas com o uso da expressão popularizada por Paula de Sibília, a intimidade com o escatáculo. Parece que este humor tem potencial, pois tudo se gira em torno do desejo de um futuro maior de uma alma gêmea ou da continuidade do mito indicado por Aristófilos por Marquês de Platão. Repare-se que as agências patrimoniais, com os seus discretos escritórios e mostruários de potenciais parceiros compatíveis, cederam lugar às plataformas digitais, onde os algoritmos se encarregam de fazer a concordância, diz-se, de personalidades. É assim que encontramos a notável antropóloga Ellen Fischer, famosa, abre aqui em parênteses, pelos seus estudos bioquímicos do Ouro Romântico, fecho em parênteses, a sagrada tentação do negócio amoroso que levou à criação do chemistry.com, que pertence ao grupo IAC Interactive Port, que detém mais de 150 marcas, sendo 10 delas sites de relacionamentos, como mencionado. Só que a plataforma March.com apresentou em 2014 cerca de 55 milhões de dólares e outros tantos para Ashley Madison, que não se excusa ao seu propósito bem plasmado no seu slogan. Life is short, have an affair. Parece claro que o fenómeno amoroso, ou de enamoramento, já não consegue mais esconder o potencial empresarial e económico que carrega. E nesse sentido, os discursos mais ou menos literários, mais ou menos filosóficos, mais ou menos científicos, acabam por ficar retidos nas academias, lutando com tão tempo, que se der na afirmação de formações e de formações educativas, que tantas vezes ignoram a realidade do mundo, tal como ele é a dar ver. Se é certo que livros como Corpo e Mídia, 2003, editado por Bernadette Mira e Gelson Santana, em que estão contidos, por exemplo, os ensaios da Diana Lumincas, a saber, cibernudos, o corpo e o ciberespaço, ou o ensaio de Érico Fulim, o digital e a impureza da matéria sobre a desaparição do corpo e da materialidade nos discursos da cibercultura, ou ainda o livro Contemplar Contemporânea, Identidades e Sociabilidades, olhares sobre o corpo e de Nova Tecnologia, de 2010, de Ana Lúcia de Castro, ou mesmo o já clássico EOS Eletrónico de 2000, de Romano Coberto, entre alguns outros, apelam para uma reconfiguração do pensamento em torno do contemporâneo e do ciberespaço, mas que não deixam contudo refletir o resultado de uma época em que se pensava, e permita-se dizer, ainda se pensa a ausência da interação do humano, os médiums de socialização, os ciber-selfs, as políticas e agendas de género, entre tantos outros termos. Note-se contudo a sua validade e, em alguns casos, a premonitória visão que ele recebe ao mesmo, como quando Coberto refere, por exemplo, isto vou a citar, as modernas tecnologias de comunicação e de informação estão a modificar as nossas vidas, afetando-as no plano físico, no seu bio-sedentarismo, por exemplo, no intelectual e no emocional, fim de citação. Parece-nos que já não se trata tanto de questionar a cibersexualidade, a sibutização do corpo humano, as continuidades abstratas de sentido que as semióticas das ciências querem inventar, mas ver como um humano se está a transmutar ele mesmo, em si mesmo, numa outra coisa, atrevamos-nos a dizer, numa coisa desejante de coisas sexualizadas. Recorde-se de Mário Perviola, que parece retomar a premissa de Marx na afirmação de criticito a despondorização do mundo humano, cresce em razão direta da pondorização do mundo das coisas. Mário Perviola sabe que se ocorreu uma coesificação no mundo, que é a patridade ontológica aedreana do homem, é uma realidade. Na obra O Segue-se à Filmo Inorgânico, o filósofo está ciente de que as coisas impulsionam e seduzem o homem para a ilusão da coesidade. Portanto, e nessa alienação em que vive o homem, e diz apropriadamente a este respeito, e sim, se o homem conseguisse ser uma coisa, acabaria a sua dor. Talvez só através da sexualidade se possa pensar em superar esta dor. Talvez só na sexualidade o homem se torne uma coisa. As palavras do filósofo reconduzem-nos ao cérebro da questão, da cedência daquilo que foi a unidade de tecnologização do amor para a sexualização das máquinas. A coesificação do mundo humano, enquanto processo iniciado na pós-moralidade, sobretudo pela imposição de um modelo total de felicidade para a produção, para usarmos a expressão de conversa, conduzirá, ou melhor, poderá conduzir a uma falência da intimidade, do fenómeno amoroso e à verdadeira revolução sexual. Em onde a verdade, a vida sexual do homem existe há muitas centenas de anos acompanhadas de coisas que o satisfazem, sendo mais visível no século passado. Contudo, o rápido desenvolvimento da cima métrica, da computação e da inteligência artificial, permite agora, à semelhança do que já aconteceu com os anúncios das revistas, a exploração do potencial remanescente da humanitas e à memória, ou seja, a sua intimidade. Já não é o apelo a objetos de fetiche, perdoem-me as sensibilidades mais suscetivas a estes termos, objetos de fetiche como bonecas e insufláveis ou viúdos, ou mesmo aos avançados objetos de realidade virtual autónomo, mas há algo que sou a imaginação aspirada e que se encontra, por exemplo, numa série com visível recentemente estreada, Westworld, a saber, androides, barca, genóides, com inteligência artificial, capazes de satisfazer os mais repondidos caprichos sexuais. Está-se a falar naturalmente de robôs construídos para figurarem como companheiros sexuais. Ouve-se se preferir de robôs sexuais. Alguns especialistas em robôs ótica admitem a radical hipótese da sexualização marginal da vida humana, em detrimento da companhia humana comunicitado Joel Snell, que em entrevista em 3 de setembro de 2016, ao princípio da militar, advertia não só sobre a possibilidade de uma realização sexual mais plena, como da possibilidade, inclusivamente dessa prática sexual se tornar uma adição, seja um vício. Dado que os robôs sexuais, segundo eu, teriam mais disponibilidade, uma disponibilidade incondicional e, portanto, isso seria motivo de viciação. No artigo, contudo, no artigo datado de 2012, intitulado Robots, Men and Sex Tourism, de Diane Yeoman e Michel Mars, colocam como cenário o Red Light District, de Amsterdam, a oferecer acompanhantes sexboots, que é a contração de sexual robots, sexboots. Poderão argumentar aos mais céticos que tudo isto não passam de cenários virtuais ou construções fantasiosas da mente humana. Para eles, teremos de responder com aquilo que já existe. E o que já existe são robôs sexuais que podem ser encontrados na Real Talk ou na Tune Company. Naturalmente, não o são, ou não o são ainda em termos de inteligência artificial, comparáveis à Shinoide Sophia, criada por David Hassan, que articula fluente entre respostas, ou expõe as expressões faciais com alguma facilidade. Ou, inclusive, amirta aos modelos geminoides do pioneiro da robótica, Hiroshi Ishiguro, peço desculpa se a pronuncia não foi melhor, que assume a vinda, claro, da era dos robôs. Passo aqui um pequeno parênteses, mas eu sei que estou já, só um boqueno parênteses para dizer que o último modelo, que é o Geminoide 2, se não me engano, é classificado com 16 liberdades. Depois não é explicar o que são estas 16 liberdades, mas é agradável saber que é um robô que já tem 16 liberdades. Porque se bem vistas as coisas, os humanos só têm uma. O rápido desenvolvimento desta área tem gerado, naturalmente, alguma controvérsia. E a investigadora Catherine Richardson teve um aumento do isolamento dos seres humanos, aquilo que já foi referido em algumas conferências da quarta-manhã, dirige mesmo e dirige-o a campanha Against Sex Bolts, para consciencializar sobre esse perigo, mas também para promover a discussão em torno da ética na robótica. Discussão, tão ou mais que em lista, se se colocar a pergunta, o que será preciso para que uma Sex Bolts passe no teste da Turing? Recorda-se o filme de ficção científica Ex Machina, de 2015, de Alex Garland, em que AFA, a tal Geminoide, consegue vibriar o avaliador e o próprio criador, não por qualquer frustração sexual, mas pela capacidade de segurar o comportamento humano. Ou seja, e se quiserem dar uma resposta à pergunta formulada, é impossível que estes robôs sexuais passem o teste da Turing, se conseguirem ser programados para mentira. Pois é pela mentira que passa, desde logo, a incitação do consumidor dos robôs sexuais. A criação de uma ilusão não se faz pela verdade, mas pela capacidade de reinventar a vergonhaza. O professor Luís Muniz Pereira sustenta uma programação ética para a inteligência artificial, mas cá-nos perguntar, que robôs sexuais pode ser moralmente correto? E como programar aquilo que não se sabe? Como programar uma ética, se não conseguirmos chegar a uma licença sobre o que é ética? Que valores podem estar incluídos nessa ética? A verificar-se esta possibilidade? Nas próximas décadas, o amor aparece ser apenas um fenómeno descrito numa literatura da infância da humanidade. Se nos permitem uma verdadeira transformação da intimidade, por usarmos a expressão de António Kiddens, ou ainda a recolocação do declínio do homem público, a tirania das intimidades, que Richard Sennett, que Richard Sennett nos falava, nessa falência de sociabilidade iniciada no século XVIII, não estaremos agora a reinventar a verdadeira produção sexual com os robôs sexuais? Isto só faz sentido daqui a umas épocas, daqui a algumas décadas, se, e somente se, a humanidade ainda existir para poder sexualizar e levantar questões épocas sobre máquinas. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Paulo. Passamos então à seguinte intervenção, de Anderson Luiz da CIDA, vem do Brasil. A Universidade Amelie Morumbi é uma intervenção com ciberfagia, ciberfagia, a fundação do homem e a função do local. Boa tarde, eu tenho que ter problemas por um não conseguir me ouvir, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, peço desculpas, estou me ouvindo hoje, o santuário não funcionava também um pouco de idade, mas vamos lá, 15 minutos de tempo conversando. Pelo ciberfagia, ele surge de um trabalho que eu desenvolvi no doutorado, que é designer tropofágico. Design tropofágico são ferramentas produzidas, ou elementos, artefatos produzidos pelo designer, que em determinado momento consome aquele que o produziu. A ciberfagia é uma derivação desse design tropofágico. Vale entender que a cultura humana, ela pode ser dividida, lógico, em uma escala rasa, em quatro pilares. Aquilo que se sabe, a teoria, o como fazer, a habilidade dele, a ferramenta que se usa para, a tecnologia, e o processo como isso se dá. Até meados do século XVII, o protagonismo estava sempre voltado no conhecimento sobre e na habilidade dele, e isso era transmitido de um homem ao outro, a partir da experiência. A partir do século XVII, as coisas começavam a mudar um pouco. Inseriu-se no entremeio entre as relações produtivas, produtivas no contexto geral, um maquinário. E um maquinário, no momento que ele surge, ele já se apropria da técnica, ele se apropria da habilidade de execução. O homem, ainda, em certa medida, possui conhecimento sobre, mas gradativamente vai transmitindo também este, as máquinas. As máquinas cibernéticas potencializam essa apropriação técnica, da técnica e da teoria. E é um grande paradoxo. Elas, por si só, são originadas no saber teórico e na habilidade técnica. Mas, assim, passam a existir, passam a consumir, passam a ser a protagonista de um processo produtivo social. Então, as máquinas, tanto as máquinas pré-cibernéticas como as cibernéticas, elas nascem da articulação teórica e técnica do ser humano, e a partir do momento que passam a existir, consome ou destitui desse o seu potencial teórico e técnico. A dependência do homem para que uma máquina faça ser cada vez mais efetivada ou ampliada nisso tudo. Não quer dizer que tem anos, como os bonitas, destruíram as máquinas. Eu cito até um caso, eu cheguei no Porto, na cidade do Porto, na quarta-feira, e sem GPS, eu vi um carro no aeroporto, e saí dirigindo, e fiquei horas e horas, literalmente, andando pela cidade, utilizando a velha tática de que invoca vai a Roma, e tentando chegar no meu destino, mas confesso que me tornou muito, foi bem complicado. Mas cheguei. Mas me rendi ao GPS, no momento seguinte, quando a gente vira a água, para poder chegar aqui um pouco mais facilmente. Então, de fato, há uma facilitação, em alguns processos humanos, dessa mediação tecnológica, da mediação da máquina, com o que o homem faz. Mas, isso tem um custo. O uso contínuo do GPS faz com que cada um de nós, gradativamente, perca a capacidade natural de localização. Perca a capacidade de se encontrar no espaço. Talvez eu tenha sido vítima, já, um pouco dessa decorrência do uso do GPS, quando me perdi na cidade, apesar de bem sinalizada, não consegui chegar no meu destino, talvez isso já seja uma decorrência do uso dessa mediação tecnológica para me localizar por a água. Imagina nas outras instâncias. Imagina uma criança, que quando chega naquela escola, seu primeiro contato com o conhecimento, com a produção do conhecimento, se dá através de ferramentas tecnológicas. Imagina uma criança que aprende a se perder através do computador. que aprende a desenhar, ou a ilustrar, ou a registrar, através do computador. Naturalmente, os requisitos técnicos para que eu faça isso através dessa máquina são diferentes daqueles necessários para que eu faça isso com uma outra máquina. Seria um grande problema eu articular técnicas diferentes, no meu ver, porque quando eu não tenho esse tipo de mediação, a simples arte de escrever implica na reconhecimento, na articulação de sinais, na concatelação desses sinais, criar palavras, juntar essas palavras, criar frases, e depois registrar isso através de um instrumento qualquer, que pode ser uma caneta, pode ser uma lata de espreito, pode ser uma vareta no chão, na areia da praia, pode ser um computador. Quando eu tenho um conjunto técnico e teórico necessário, a ferramenta, pouco importa, eu faço uso de qualquer ferramenta para que não aconteça. Quando eu aprendo, quando eu vou condicionar somente a única ferramenta, quando eu tiro aquela ferramenta, eu já não sei mais fazer isso. Então seria essa coisa que eu tenho lá no meu computador, aprendo a escrever pelo computador, o Word vai ao corrigir as palavras, o Word vai me ajudar a organizar espacialmente essas palavras em um documento digital, mas sem essa ferramenta, eu não consigo mais escrever, não consigo usar uma outra ferramenta para o mesmo exercício, para exercitar as palavras. Há uma diminuição natural no estúdio. A ciberfagia, ela leva a um outro conjunto, que é reforçar o conceito, que está muito em voga hoje, de pós-humano, de pós-humanidade. Tudo que é pós alguma coisa, implica no final do que foi sucedido. Então pós é fim de alguma coisa, começa a ser uma coisa nova. Pós-humano, sendo o quê? Fim do humano. Começamos uma outra era, onde o humano, tal qual, conhecemos, deixa de existir. E o que sobra, já quando esse humano sobe, sai do mapa. Se bora, uma possibilidade, uma história de orgânico, mecânico, digital, somente as máquinas, somente com bôs, autônomos, enfim. O que virá por aí, a gente ainda não sabe. Existe aí uma preocupação, desde os primórdios da cibernética, com três aspectos. Primeiro, o próprio efeito, máquinas que funcionam eternamente, que não dependem de uma energia de um outro, que dependem de um outro, elas conseguem manter a sua autonomia contínua. A segunda coisa são máquinas consensas, máquinas que possuem consciência de que são, de que existem. E, naturalmente, quando eu tenho consciência de existir, eu tenho que preservar a minha existência. Quando o ser vivo, quando o ser consciente faz isso. E a terceira coisa são máquinas reprodutivas, autoreprodutivas, que se reproduzem. Quando tivermos, estamos a caminho de muitas pesquisas e muito dinheiro investido nisso, Quando tivermos máquinas que são conscientes, que se reproduzem, e que não necessitam do homem para obter a sua energia, aonde o homem está necessitado. Duas coisas. Ele pode ser colocado como um inimigo, como uma praga, nesse caso, deve ser aniquilada. As pragas são aniquiladas. Ou ele pode ser entendido como uma divindade, nesse caso, deve ser adorado. Então, o homem, para um futuro próximo, onde máquinas que têm consciência, consigam gerar essa própria energia, que se reproduzam, podem ser pragas, que são aniquiladas, ou divindades, onde serão adorados. Fica a dúvida. E aonde o homem se encaixará no subido? O certo é que a ciberfagia é um processo que começou, no século XVII, começou e se potencializou na revolução industrial, cada vez mais o homem sendo destituído da sua capacidade autoprodutiva, cada vez mais para obter aquilo que ele precisa para viver, dependendo da intermediação de uma outra, nesse caso, de uma outra máquina, de uma outra estrutura não orgânica, não humana. E essa dependência, que foi construída e potencializada ao longo desses poucos anos, carrega, leva o homem a uma condição pouco confortável ao meu tempo. Esse é um breve relato do teto de ciberfagia, que faz parte de uma construção maior que a avissaria de alguma faixa. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos prosseguir com a terceira publicação desta parte. Esta intervenção, a terceira desta sessão paralela, é de autoria de Lemos e Biblias Itencú, da Universidade Federal da Bahia, e tem como título I Feel My Wrist Buzz, Smart Body e Sensibilidade Formativa dos Dispositivos Fitbit. Muito bom dia a todos. Estão todos os convidados bem? Eu quero, primeiramente, agradecer também a apresentação de aqui, por toda a simpatia, por todo o aluno do médico também, por todo o aluno do médico, que ele quis fazer uma parte. Nesse evento, eu estou compartilhando com vocês algumas das ideias, que são tudo da pesquisa. Eu sou o Elias, eu sou professor assistente do Departamento de Design da Universidade do Estado da Bahia, do Brasil, e eu dirijo a autoria desse trabalho com o professor André Lemos, da UFMA, que é o professador do programa. Esse trabalho tem, basicamente, dois propósitos. O primeiro é tentar apresentar e, ao mesmo tempo, trazer uma última aproximação empírica a um conceito que o André está trabalhando agora, com a consequência de similidade performativa, como eu falo um pouco mais, e, como consequência de algumas análises, de como os primeiros resultados das coletas de dados sugeriam uma possível emergência de um novo tipo de experiência de concoriedade, o que, portanto, não é nenhum tipo de substitutivo ao conceito de psicólogo, muito menos a se falar de uma instrumentalização muito mágica, mas de uma experiência de pouco, ou de uma experiência de ser comum, que é atravessada por um tipo de percepção ou de uma sensibilidade, de uma capacidade de perceber o corpo e o mundo ao redor, através de inteligentes que são aumentadas por meio de dados e organísticos. Então, essencialmente, é mais ou menos o escopo do nosso trabalho. Eu começo falando rapidamente desse caso, não sei se é conhecido de vocês, uma rapariga, como vocês dizem aqui em Portugal, a chamada FitLady, ela publicou no site, no Reddit, na rede social dela, em 2015, uma pequena imagem que socializa o corpo da sua intimidade com o namorado. Ela coletou um monitoramento cardíaco durante a relação sexual e resolveu, posteriormente, retirar um print screen dessa tela de feedback e colocar todos os momentos específicos do ato, quando ela estava por cima, quando ela estava por baixo, para que a gente pudesse ter uma comparação de como é que estava o íntimo cardíaco dela. E, ao final, ela diz assim, olha, com todos, geralmente, questionando muito a respeito do tempo que dura uma relação sexual, quando eu estou mais preocupada com o desempenho e eu estou feliz, apesar que meu coração bateu muito mais lentamente do tempo de eu vou à academia. Então, esse foi o comentário que ela deixou. O post dela atingiu aproximadamente 1.7 milhões de visualizações em apenas um dia e acabou virando se espreindo. Eu acho que é um exemplo interessante para a gente poder pensar um pouco desse fenômeno que é conhecidamente já tratado como o Quantify Except, as pessoas que andam se quantificando para poder conhecer um pouco mais a si, ao outro, ao ser do mundo, através de uma informação mediada dos dados. Só que, frequentemente, nessa discussão se perde um pouco a discussão acerca da agência, ou da materialidade desses objetos, do dado, ou de outros elementos que fazem parte da rede que compõem essas experiências de auto-monitoramento. Então, acho que a princípio é essa possibilidade de ela publicar uma intimidade, a partir de uma outra perspectiva de narrativa ou de uma narrativa em si, ela está diretamente vinculada às habilidades ou às capacidades que esses dispositivos trazem. Então, eles não são simplesmente dispositivos que reagem ao ambiente, não estão acostumados a um termômetro, ou um termostato de uma profissionada, mas eles são, digamos assim, dispositivos sem ciência. Eles conseguem reconhecer a si mesmo e dar respostas de acordo com os contextos do ambiente baseado nos sensores e, obviamente, na inteligência aumentada por dados. Esse tipo de sensibilidade, digamos assim, ou de reatividade, isso é o caso dos exemplos do Fitbit, que é uma pulseira que monitora batimento cardíaco, conhecida como Wearables, uma nova tecnologia de vestir, e que tem uma série de interfaces, tanto com duas interfaces visuais, que compõem o dispositivo, como os aplicativos e as plataformas e as redes sociais, do qual ela se compõe. Esses dispositivos, eles não se encarregam meramente de ler o corpo e dar um feedback imediato do corpo e simplesmente do quanto o coração bate. Então, eles dizem, olha, o seu coração está batendo um pouco mais rápido, um pouco mais devagar, em relação a todos os homens que têm mais ou menos a sua faixa etária, moram mais ou menos na mesma região, portanto diminua o seu passo ou melhora as suas atividades. Então, é mais simplesmente um retrato, mas é uma sugestão baseada em uma inteligência que usa o dado que eu produzo e a média dos dados que todas as pessoas produzem vai dizer o que eu devo fazer ou não fazer. Então, acerca desse tipo de propriedade, digamos, desses dispositivos da internet das coisas, que agora chegam às tecnologias vestíveis, o André propõe, chamar de sensibilidade performativa. São sensibilidades que promovem atos de performance e que também performatizam. Não é simplesmente uma sensibilidade que sente um ambiente, mas ela produz uma agência, produz uma ação sobre aquele que sente com esses objetos. Então, tecnicamente, eles são conhecidos como SMART, que na verdade é um acrônimo das tecnologias Self-Monitoring Analysis and Technology Report, e que seria, digamos assim, um sinônimo ou algo próximo do que a gente está propondo aqui como sensibilidade performativa. Então, para tentar verificar como é que essa sensibilidade performativa está atuando nos corpos, esse tipo de experiência, de propriedade, pode estar sendo promovida, pode estar emergindo a partir dessas experiências, a gente escolheu o Fitbit, que é a maior empresa no setor de wearables atualmente, ela está com 22% de market share no mercado de wearables global, inclusive, mesmo com a época do municauce, por conta do Apple Watch, e assim por diante. E a Fitbit não é simplesmente a pulseira ou a marca, ela é uma rede muito complexa que envolve dispositivos de monitoramento, serviços cooperativos de monitoramento de funcionários, para poder averiguar quantos estão em possibilidades de ter um estresse de trabalho, um infarto, e que vai gerar despesas nos planos de saúde, planos de saúde também que usam esses dados, serviços particulares, APIs, que são kits, que permitem que outros terceiros possam fazer parte dessa mesma rede, o Fitbit é mais uma plataforma, e não apenas um único dispositivo, eu vou passar um pouco mais rápido esses dados aí da Fitbit, porque senão a gente não consegue apresentar os resultados, então assim, quais foram os procedimentos que a gente utilizou? A Fitbit tem uma comunidade, que é uma plataforma social da empresa, foi criada em 2003, conta hoje aproximadamente com um milhão de candidatos de usuários cadastrados somente na plataforma social, porque a Fitbit tem cerca de nove milhões de usuários cadastrados e ativos do sistema usando os dispositivos, e desenvolvemos umas ferramentas de web crawl, para poder retirar as informações da internet, em M, e a partir daí a gente conseguiu extrair 43.353 desenvolvimentos, de 12.660 participantes da comunidade Fitbit como um todo. A partir daí a gente usou o primeiro filtro, que foi selecionar, apresenta os tópicos, os threads de discussão, mais antigos, que tivessem sido criados aproximadamente na data da Fitbit, de 2013, que ainda fossem ativos e que fossem classificados como hot pela empresa. São hot só aqueles tópicos que geram um engajamento maior para os seus usuários. O thread que atendeu a esses critérios foi esse, o Know You Are Fitbit Addicted When, ele está ativo desde 2013, tem cerca de 1173 comentários, e foi, e até hoje ele continua ativo. Então, em função disso, a ferramenta que nós criamos conseguiu também extrair mais ou menos a quantidade de tempo que os usuários que participavam desse thread têm de experiência Fitbit, ou seja, qual foi a data deles de entrada na comunidade e a última atividade, e a partir daí a gente pôde classificar quais são os usuários veteranos, os usuários mais antigos, os usuários mais novos, os early adopters, as pessoas que chegaram tem três meses, dois meses, e a partir daí a gente restringiu a análise dos comentários apenas para os usuários de mais tempo, para evitar as discussões que estão mais relacionadas às pessoas que ainda estão numa fase de encantamento, com as tecnologias. Então, os resultados que a gente vai analisar aqui fazem parte de um concurso final que está composto por 46 depoimentos de 40 usuários que têm aproximadamente um ano e três meses de experiência com a Fitbit, portanto, são pessoas recentes no uso desses dispositivos. O que a gente utilizou como ferramenta de análise? Basicamente, utilizamos, tentamos verificar quais são as palavras-chave mais recorrentes que estavam utilizadas nos depoimentos, para a gente tentar verificar a partir disso daí que tipo de significado é o dado, e, secundariamente, utilizando a ferramenta do AdWords TI, a gente tentou fazer uma análise de modificação focada, já analisando comentário para comentário, codificando os conteúdos e depois a gente verificou mais um dos conteúdos que mais emergiam para que a partir daí pudéssemos estabelecer discussões. Fitbit, Steps, Adapter e Data foram as palavras que chamaram a atenção de Fitbit, óbvio que era o nome da marca e foi muito repetitivo, mas Steps e Adapter são as palavras que eram mais recorrentes dentro desse fórum. E Data, curiosamente, não aparece. E a FC tem de 0.03% da densidade das palavras coletadas. Ou seja, apesar das pessoas falarem em Steps, que são dados, mas elas não conseguem associar dados a dado, Steps, que elas dão ao dado da própria empresa. Então, a partir daí, a gente começou a analisar o significado que foram atribuídos a essas palavras e depois as práticas mais recorrentes. De maneira mais geral, Adapter estava sempre associada a vício com identidade, porque as pessoas falavam de, ah, eu sou uma Adapter, então, eu sou um vício com a identidade de grupo e de individual, vício na comunidade, vício em metas, eu viciava em cumprir metas ou adquirir metas, vício no dispositivo, vício em contar passos e vício no sistema da Fitbit. Enquanto que os Steps estavam associados com uma meta, os Steps associados a uma recompensa numérica, a uma unidade de comportamento que podia ser tangível, material, uma atividade física, uma medida para espaços e também um estímulo, um trigger. Quando houve a palavra Steps, eu começo a andar e a me movimentar. Então, dentre os significados atribuídos para os usuários, os mais frequentes são justamente esses. Cerca de 17, a soma não vai fechar os 40, porque alguns usuários falaram também, outros, né? Mas, essencialmente, 17 usuários comentaram, associaram o Steps a uma recompensa numérica que é uma unidade de comportamento e cerca de 26 usuários dos 40 associaram a Tickler a uma questão de identidade. Então, praticamente, esse conjunto de Steps da Tickler, digamos assim, eles constroem, estão construindo uma certa identidade pessoal e narrativas de si que estão diretamente mediadas pelos sistemas e pelas lógicas de funcionamento da marketing, da marca, do brand content, dos espaços corporativos que compõem a rede da FitMid. Enquanto práticas que foram levantadas aí nessa coleta de dados, a gente verifica que eram muito comuns as práticas que valorizavam o sistema, ou seja, as pessoas que narravam, ah, legal, o sistema é bacana, tentavam evangelizar. Os outros que faziam, comentavam sobre práticas de comportamento, pessoas que estavam atreladas a uma desvalorização do dispositivo e as interações performáticas. Essas foram as que se caracterizaram, pelo menos se apresentaram como as mais marcantes. As interações performáticas seriam, portanto, divididas entre as pessoas aqui está o seu quadro geral, as interações performáticas foram aquelas que chamaram a maior atenção. Dentro das interações performáticas nós temos as performatizações dos hábitos, dos focos e dos sistemas, ou seja, as pessoas que estavam mudando seus hábitos nas esferas de intimidade ou as pessoas que estavam começando a alterar os seus corpos, a maneira de se vestir ao horário de tomar um banho, em função de quando a bateria arriava. Então, foram as ferências que mais ganhavam destaque e menos as pessoas que estavam subvertendo o sistema para poder se adequar aos seus próprios corpos. Então, isso foi uma coisa que chamou a atenção. De maneira mais específica ainda, dentro das práticas de performance corporal, foram aquelas que mais... de qual a formalização dos corpos, melhor dizer, foram as mais marcadas. Os mecanismos de comportamento descontextualizaram as esferas de intimidade foram os mais marcantes. Ou seja, as pessoas que estavam andando paradas ao redor do ambiente de trabalho só para determinar as metas. As pessoas que deixavam de almoçar para poder conseguir fechar as metas. Usavam a 20-bit mesmo numa roupa elegante de um... que estava fora do dress code, digamos assim, de uma festa, só para poder não perder o registro dos passos. Então, eram comportamentos que estavam expostos à maioria. Então, assim, não dá para a gente apresentar os comentários aqui, mas a título de resultados, o que a gente poderia pensar acerca disso. Primeiro que essa sensibilidade performativa não é uma característica somente da internet das coisas, ela está presente também nos vestíveis que por si só fazem parte, digamos assim, de uma categoria específica da internet das coisas que agora estão associadas ao corpo. Essa sensibilidade performativa talvez esteja permitindo novos tipos de percepção, gestão de experiências corporais que passam a ser geridas ou passam a ser atravessadas ou mediadas por um tipo de inteligência e de uma inteligência limitada. Mas, em termos de melhor o combustível, digamos assim, a gente tem um acúmulo de potências volumosas, mas não é apenas o acúmulo entre a potência material do dispositivo e o do meu corpo, mas a inteligência do dispositivo e a minha inteligência que faz eu perceber o meu corpo através das percepções que esses dispositivos também percebem de mim mesmo. Os estéticos adíquicos contando são um exemplo para a gente do que poderia ser esse reflexo da agência, da acessibilidade performativa e do que a gente talvez esteja querendo inicialmente propor como um smart bunny. Seria, às vezes, não um corpo que é aumentado, mas uma experiência de ser no mundo que passa por perceber o ambiente, perceber as pessoas, os outros, através de uma inteligência que é aumentada. A inteligência é essa que se estabelece em rede, portanto, nós, já falei aqui do que seria esse smart bunny, essa rede, ela não está, quem age, não age sozinho, eu não vou determinar esse gráfico, mas essencialmente é só para mostrar que existem políticas de economia na área de saúde, de planos de saúde, de empresas relacionadas à big data, capital aberto, tudo isso age quando uma pessoa resolve agir no monitoramento dos seus passos. Então, esse smart bunny é uma experiência de popularidade em rede, que existe toda uma rede mobilizada agindo quando esse corpo resolve se auto-monitorar. Então, em tese, os passos dessa pesquisa é que a gente está buscando, agora, tentar entender um pouco como é que se apresenta essa estética da materialidade sobre o gesto smart. A gente fala muito sobre a invisibilidade, a imaterialidade, mas na verdade parece que existe uma immateriality, uma materialidade que se estabelece dentro da materialidade desses nossos objetos que estão puxados na caixa preta, uma nova economia política que está por detrás desses corpos, pensar que, de repente, quando a sociedade é um outro modelo biopolítico que nos tem sustentado na biometria e nessas questões, identidades que estão sendo mediatizadas, processos de narrativa de si e de representação de si mesmo, práticas corporais que passam a ser orientadas ao dado, para o meu corpo passa a sentir o dado como uma necessidade própria e que, portanto, é preciso performatizar para atendê-la e uma possibilidade de heterotropias desviantes, possíveis espaços que aparentemente são vendidos como alternativos e não hegemônicos, mas que os usuários passam a estar submetidos a uma série de outras normatividades que estão ocultas, por assim dizer, ou nebulosas em função da caixa preta dos sistemas. De maneira muito rápida seria isso. Eu agradeço imensamente a atenção querendo entrar em contato e discutir isso em outros espaços no meu e-mail e-mail por sonderem. Muito obrigado. Aplausos 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 observou um parâmetro entre o desenvolvimento da cartografia ao longo da humanidade e os desenvolvimentos cognitivos, os baixos estados dos elementos cognitivos, na infância, a gente reagir. Por exemplo, o primeiro, não há para que termos acesso, é apenas aquilo que foi possível visualizar, é entrar-se com as técnicas públicas, depois começamos a ver profissões com um percento mais corretas e a cartografar um pouco mais além do que o mundo tem que ver. E, eventualmente, acedermos a... Seguremos as técnicas que temos nas técnicas para fazer uma variedade mais complexa. Isto trouxemos também um tipo de pensamento abstracto que antes não existia. Não é só a maneira como nós mapeamos o mundo, por exemplo, mas acabou por mexer com o nosso tipo de pensamento sobre o mundo, ou seja, utilizamos um mapa lógico de pensamentos cognitivos, por exemplo, brainstorming, ou mapas hierárquicos, ou vários elementos da nossa cultura gigante. A linguagem é um meio mais importante do nosso conceito, da maneira como pensamos. Portanto, qualquer tecnologia intelectual que tenha uma reestruturação da linguagem tem maior impacto, ou maior influência na reestruturação da nossa mente. O IPE, que também é uma tecnologia, começou por um grande desenvolvimento, mas apesar de uma linguagem ser natural ou ser humano, ler este governo não é natural, tem que ser atendido no cérebro. Ou seja, tem que haver uma restruturação específica do cérebro. Isto significa uma série dos problemas, mesmo na estrutura física cerebral. É isso que está a falar. Por exemplo, serão nos há bastante de analfabetos com leitores, com diferenças estruturais e naturais, mas o mesmo com linguagens iconográficas, como o chinesa ou o periano, para as linguagens latinas há grandes diferenças de extensão. Apenas com a representação da linguagem nos livros, que é uma tecnologia bastante recebida. Depois, terá uma importância bastante grande se olharmos, por exemplo, para os centros especiais, e que permitam-se mais de 140 caracteres por extensão. A 6 de outubro, o desenvolvimento do livro, dá-nos de carros com a escritura contínua, que é, na verdade, a maneira natural de se escrever, dá-me para ter um bom prêmio, ou seja, sem espaço, que é como nós falamos, para algumas experiências começam a escrever, e tentam ajudar as palavras deles. Ler, em escritura contínua, envolve o esforço de livros muito específicos, e que não compreendem nem necessidade nem rapidez, porque podem experimentar com caracteres modernos. Eventualmente, foram transmitidos os espaços, para subir um pouco, e depois a pontuação. Tudo isto foi permitindo um tipo de leitura muito mais rápido, muito mais leve, termos acesso a mais vídeos, podemos escrever mais uma maneira, mais uma maneira também. Eventualmente, de ter lugar o sábado mínimo. Pode ser estranho, não é normal, falarmos sobre o sábado mínimo nesta época, porque todos morreram em princípios, essencialmente, mas, na verdade, isto é bastante recente também. Aliás, Santo Agostinho, descreve como apanhou, sem querer, o Bispo Milão, a ler em silêncio, na sua cela, e ficou chocado, porque é que ele se teria fechado na cela, para olhar muito importante para lá, porque nem sabe que era muito complicado fazer o microfone, mas, na medida em que foram, foi-se desenvolvendo pela construção, e se tornou obsoleta a estrutura contínua, esse tipo de leitura silenciosa, provou-nos, ou uma possibilidade de pensamento, que ele está, como ele não tinha acontecido. Isto, claro, tem coisas, com as coisas na parte estrutural, estas observações também, é tudo o que temos feito, pensado séculos em séculos, e, portanto, há muito tempo, pensávamos que ser, era apenas desligativo. Sabemos hoje que não, mas, há muito tempo, pensávamos que ser, era apenas desligativo. Sabemos hoje que não, desde que está a constante mutação, quer queremos caminhagem, seja constituízo ou não, e essa questão, que acabam por, a cidade de setores, acabam por um de afetar-se em nome de grupos de direitos. A perspectiva social, funciona, nas vital paths, é que se tem o termo de alocar, ou seja, espécie de feridos nevonais, que se vão alargando conforme utilizamos mais ou bem, e para a prisão de vital phase, de uma maneira de ficar metafórica, três períodos das questões mais importantes para criar novas capacidades, são o tempo, o tempo que passamos por atividade de estímulo, a repetição desse estímulo, e a concentração, a tensão que damos ao que estamos praticando. O e-mail trata, precisamente, dessas questões de maneiras muito particulares. Portanto, o e-mail tem várias características específicas só ao seu e-mail. O primeiro é uma notícia historial, envolve a visão, o tacto e a audição, o que cria a parte da atenção e da atenção para o passe, imediatamente, muito ligada ao e-mail em si. Depois, é muito imediato, qualquer meio e-mail pode ser passada, pode ser computacional, tem capacidade de procura, falam de searchability, como sempre o Brasil e o exterior, e é um e-mail que é bidirecional. Ou seja, utilizando-o recebemos imediatamente o transporte. Para além disso, há uma característica muito particular que tem internet, que acaba por ser também manipulativa, é o armo-link. Os pequenos links nós encontramos nas páginas. Começaram por ser a melhor das impressões e uma das melhores características da gente, que são impressões de coisas muito diferentes, que nós não teríamos acesso de outra forma. Mas agora não estamos em hábito apenas para nós termos a possibilidade de usar, mas o seu design está feito para sentimos impulsionados a utilizá-los. E isso terá a sua razão, não é muito simpática, que é lucro. Independentemente do conteúdo, a questão é essa. Acabamos por nos tornar consumidores da web como um índio em si mesmo e não no conteúdo. E isso verifica-se, por exemplo, nos conteúdos que têm mais visualizações, por exemplo, no YouTube. Eu vou puxar um pouco mais bem, porque para quem conhece, é um dos produtos mais próximos do internet. Não tem, obviamente, o conteúdo aceite. E as 27 horas gastas pelos utilizadores, talvez, menos no tal, sejam relevantes pelo conteúdo. Começamos a consumir o mínimo possível. Pelos outros mídias, acabaram de ficar afetados naturalmente por isto. Não só por, quase que se está transformado em propósito, não só por uma questão de moda. O tempo de espaço em que temos, de facto, o mínimo da web, que é bastante curto. Mas, possivelmente, e a defesa de falar é sobre isto, O web foi nos transformando de tal maneira, as nossas capacidades coletivas, que tiveram de se adaptar às possibilidades coletivas, não precisamente. E todos os mídias, agora, para serem possíveis de comercialização, devem ter achatarem de ser o mais muito rápido e simples possível. Um exemplo do extremo, como curiosidade, são os cellophonópolis, no Japão, que não são uma questão de, não brincadeira, são começos inteiramente escritos, não escritos em um telemóvel, não são de, não é, não é uma questão de pouco pesada, que quatro, de dez, dez células do bem passado, eram cellophonópolis, no Japão. O rim, que é um dos maiores leitores de cellophonópolis, fala que não é só uma questão de terem pedido sorte neste marketing, mas apercebe-se dos leitores, que simplesmente acham-lhes é difícil ler parágrafos inteiros. E nós também vemos isso, porque a professora também vê isso em alguns alunos, e mesmo universitários, já há o hábito de ler um link, parece uma ideia local. Em vez disso, vamos ao net, ou ao Google Books, e vemos através do link, o link aqui no quinto evento. Contrar numa possibilidade, a dois de cada um do conhecimento, em seus riscos é enorme, mas de uma maneira sempre superficial, que é esse o problema. Outra questão, ultimamente, que a internet usa, é a identificação instantânea. Estamos ligados, por exemplo, às questões de dependência, ou mesmo a identificação de animais, simplesmente, e tem a ver com o modo de sistema de destino de resposta. Gosteiros? A internet está constantemente a dar nos exemplos de identificação instantânea, desde o link, ou temos uma página para mandar lá, se quisermos uma proposta na Google, temos uma resposta para poder, e, claro, nas redes sociais, temos uma identificação instantânea, que está a tornar-nos dependentes, do like e comentário, imediatamente, no posto. Os jovens começam a descrever que, quando não têm este tipo de indirecionalidade de respostas aos problemas que eles chamam em, nas redes sociais, se sentem invisíveis. Ou seja, mesmo essa parte social não se fica lá dentro, de uma geração muito, que hoje não está a ser alterada claramente. A outra questão é que, no verdade, todas estas maneiras de movimento, estas características do e-mail, acabam de manipular, no verdade, os nossos instintos, quase para a história, de sobrevivência, seja de perigo, ou de ter atenção aos recursos. Ou seja, qual é a informação nova que apareça, quais quais estimulam, e isto é um local de links, widgets, ou modificações, que estão constantemente a aparecer nos nossos telemóveis. O nosso instinto de sobrevivência está desenhado para dirigirmos, imediatamente, para outra questão a ter atenção, do que pode ser um tipo, ou pode ser o recurso desta desprezada. A questão é que, realmente, mantemos desta forma, durante tanto tempo, que não saímos desse instinto de sobrevivência. Acabam de ser excesso de estímulos, respeitamente desenhados para aquilo que são as presenções mais ou menos diferentes, estudais, que podem reunir nisso. Ou seja, estímulos repetidos, intensivos e interativos. Da mesma maneira, aquilo que tudo fazemos na internet, é tão importante com aquilo que não fazemos na internet. Ou, quando estamos passando essas horas modernas, a pensar-se oficialmente, temos também horas internas que não passamos a fazer outras coisas. Seja por ler, ou falar, simplesmente, ou, por exemplo, relacionado com a primeira opinião que vimos, uma curiosidade é que está previsto que esta geração de adolescentes têm a menor quantidade de condições sexuais, como dizer-se à data disso, e que acham que é, precisamente, relacionado com os tipos de coisas que não fazem. E deixamos de ter saberes. Porque da mesma maneira, que criamos vital facts, as normas de competição, que não são os homens, e esses vital facts, o mesmo que eles têm. E deixamos de saber fazer. Mas torna-se muito complicado. A questão é, se isto é, de facto, simplificada, se faz sentido ou não, ou se é só uma ideia de par de vida, mais uma vez, e, bem-se porque não estamos, precisamente, à Net, ou à Google, e o que eles oferecem, por exemplo, a procura. Cair-me assim apps, são aplicações, se entende-se, talvez, familiares, levadas a ter aplicações, dedicadas apenas ao controle do tempo despediçado pelos recursos da internet. Ou seja, tendo em conta a grande procura pelas pessoas de terem, de se sentirem completamente sem tempo, pensarem, de despediçarem horas e horas em sites sobre YouTube, em vídeo de YouTube, e em sites de distração, são diantes de participação, que surgiram, precisamente, as terem de estrelhar-se, que são muitas. Na verdade, os consumidores, as terem de estrelhar-se, não só os jovens, como devemos pensar, que estamos sempre agarrados a cada moto, são trabalhadores, e a maior parte, estudantes universitários, porque é uma ocasião de estar fora do controle. Uma curiosidade é que, em alguns desses, no self-control, um dos mais descarregados, podemos ver uma competência muito clara, para se ter cuidado, porque, a partir do momento, são ativados os controles, ou seja, bloqueio páginas de redes sociais, por exemplo, ou bloqueio notificações, ou bloqueio a determinados sites, que nós recebimos, a partir do momento em que se é ativado, não pode ser desativado, até acabar um tempo determinado. e que, não, porque os investidores não conseguiam, nem residenciando o contador, em um pouco de 20 minutos, não conseguiam acender à rede social precisada, mas, certamente, era uma advertência de alarmes, que era quase de alerta. Então, por que é que isso, ao contar os dois dos criadores, Por que é que isso acontece? É apenas uma questão de lucro com os links que estão desenhados para serem aplicados e abandonados. Ao longo de todo o lucro, o grande negócio da internet funciona efetivamente quanto mais rápido acedermos às coisas. Se ficarmos mais pretendo ou demasiado numa página, simplesmente não é negativo. Daí o Invisalign está no lado para isso. Nós pensamos que não nos tornamos, não nos tornamos, não nos tornamos, mas é aquilo que acabamos de pensar inconscientemente durante as iniciativas. Obrigado. 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 Obrigado, e o senhor Fernandes do Norte da Universidade do Vinho, tem como título, já não pediu um ecrã, mas bem-vindo, agradecendo, Comunicação da Cibercultura, Invisibilidades e Visualidades dos atores sociais nos dispositivos digitais em clima. Bem, boa tarde. Já que nós estamos num centro de comunicação, é importante, penso eu, que os investigadores, os professores e os próprios alunos, que sabem como comunicar. E se estamos aqui, todos nós pensamos que sabemos comunicar, mas a comunicação é realmente um processo tão complexo que me parece que é necessário revê-lo, refletir sobre ele, e em particular sobre a cibercultura. Eu vou aqui tentar falar nas invisibilidades e visualidades dos reactores especiais, mas aplicado, praticamente, os dois conselhos serão aplicados aos produtivos e nem índios. Mas eu vou tentar esclarecer o significado dos destes conselhos. Bem, em primeiro lugar, uma questão inicial, eu gostaria da seguinte. Como dedicar, principalmente, as invisibilidades da cibercultura? Eu escrevi um texto, nos anos 90, sobre as visibilidades sociais, em que tentava articular três conselhos. As visibilidades do mundo, a nível macro-social, as visibilidades sociais ao nível micro-social, e, no fundo, as visibilidades sociais ao nível mediador das instituições, as instituições, as visibilidades sociais ao nível micro-social. Então, aqui, o que é que eu quero colocar, de alguma maneira, como pode-se acabar? Eu penso que é possível publicar o imaginário do conhecimento, o imaginário, como todos sabemos, é um conceito muito utilizado por uma ofensão e por uma série de outros sociólogos. Como é que podemos publicar isto, o imaginário do conhecimento, dentro da vida cotidiana, visual e cibercultural, tanto da pesquisa como da pesquisa? Eu estou aqui a isolar uma espécie de amostra muito precisa, que é realmente a academia, que é realmente os investigadores, os professores e os alunos. Porque penso que isso pode ser extremamente produtivo para as nossas diversas atividades. E vou mostrar, em segundo lugar, alguns dos objetivos que eu, em equipas de projetos, colorei, algumas experiências que nós tentávamos fazer para, precisamente, mudar um pouco a metodologia da investigação e até o resímo do possível das novas tecnologias. Eu acho que este imaginário, virtual ou visual, ainda, de certa maneira, se encontra imerso numa espécie de invisibilidade do social. E isto, concretamente, em relação àqueles três atores sociais que eu também já identifiquei anteriormente. E, para conseguir exatamente isto, tentámos, nos outros projetos, tentar definir uma epistologia da cibercultura, uma teoria da cibercultura, uma líquida ou de certa maneira, em líquida da própria cibercultura e tentar relacionar esses níveis entre eles. E, desde logo, ficarei aqui apenas, no caminho da lei da cibercultura e da cibercultura. É importante, penso eu, desenvolver uma rota de research, qualquer coisa que seja uma estratégia, que tem telas características que eu contaria. e que tem um pouco em relação com, isto está em relação com o Open Access, com o Open Data e uma série de outros conceitos que têm este perfil de Open, e que, me parece que, finisamente, este Open é a causa da nossa vida social. Ora bem, este Open Research, aliás, já há um tipo que nem estudar, concretamente, apenas sobre o Open Research, é um módulo, um estilo de pesquisa, tolerante, mas crítico. Dou-lhe-lhe alguns exemplos sobre alguns atores sociais, que estão aqui, continuam a dizer, as equipas científicas, e também uma sugestão de pesquisa sobre a relação entre as equipas científicas, realmente das comunidades locais e até globais. De que modo é que, realmente, o saber dos especialistas se articula pelo saber fúmulo? E vocês vão ver que, realmente, a cibercultura é, realmente, um dos pontos mais centrais da pós-universidade, da universidade avançada, conforme os autores. Bom, através dos virtuais visuais da cibercultura, são apenas uma nova forma de falar, nas tradicionais categorias, onde, realmente, é ideal, mas que, no caso do ciberespace, do ciberapenso, que é um conceitamento interessante, talvez, com ele, daqui a pouco, muda, portanto, nesta época, realmente, essa relação, através de cafés ou de outros locais de lazer e de saber, realmente, penso que é possível modificar a forma como as pessoas dos autores sociais que se selecionam com o saber. Ora bem, eu aqui, queria-vos, em particular, agora, com este pequeno periâmetro de Órico dos Estomógicos, se quiserem, falar de uma experiência que, eu próprio realizei quando dei a cadeira de ciberculturas, que é uma cadeira fundada pelo professor Masés Macias, que foi dado pela professora Helena Pires, eu acho que, também, durante um ano, até a secundária, e, então, nós tentámos fazer o seguinte, tentar ver como é que, como objetivo central, ver de que modo é que as dinâmicas visuais e virtuais dos reatores, se passam em termos dessas invisibilidades ou visibilidades mediadoras circulantes no ciberespaço, mas também no cibertempo. Eu coloquei pensas para definir muito rapidamente o que é o cibertempo, o cibertempo, no fundo, é um conjunto de cursos. Cursos é um conceito de acrólise. Os cursos que nós percorremos, nos percursos, temos aqui um conceito espacial, os percursos da internet, no ciberespaço. Portanto, isto tem a ver um pouco com o síncrono e com o síncrono. No fundo, não sei como é, um alerte país que é síncrono, tipicamente. Um Skype pode ser síncrono, permite uma comunicação síncrona, e, nas próprias redes sociais, de certa maneira, aos segmentos entre estes dois graus de síncronia a síncronia. Ora bem, há uma série de outros conceitos ali, como o pós-corpo, que é uma questão também muito ampla, mas é o que ia passar para a prática e mostrar-vos que nós tentámos definir uma espécie de bases de conhecimento para análises de fontes textuais e visuais de suporte digital. Essas bases de conhecimento aplicadas nas aulas eram uma origem a um texto, um texto pedagógico, que é o Guia Visual da Cibercultura, que vai ser feito em breve, em e-book, e que, de certa maneira, é estruturado segundo essas mesmas aulas. Temos três grandes decepções dentro desse dia de Visual da Cibercultura. Em primeiro lugar, uma base de conhecimento. Bem, peço desculpa, é importante definir realmente o que é uma base de conhecimento. Nós falamos todos em bases de dados próprio. Portanto, uma base de dados é completamente de ingresso para a conhecimento. Portanto, numa base de dados, nós temos uma estrutura típica de registro, que tem nas colunas as variáveis, que nós temos a tecnologia, e nas linhas temos casos, que eu tenho uma entrevista, que os vários interessados estão indo nas linhas e as suas colunas, e nós temos uma base de dados. Isto é uma estrutura que é muito eficiente, mas é bastante limitativa. O que se usa nas... o que se tenta, de certa maneira, fazer nas bases de conhecimento, é apenas isto em dois pontos. É transformar a informação em conhecimento. Como é que isso se faz? Faz-se a partir da redução dos dados em proposições, e já lá irei. Antes disso, para explicar um pouco como é que isto se faz na gráfica, antes disso, diria que esta parte, esta parte de cibercultura, com este objetivo principal, portanto, fazer uma base de consumo ao nosso conhecimento, dividia-se em vários temas. Temas que foram objeto de 21 aulas que eu dei, sobre estes temas que eles estão, a histologia, a logias sociológicas, e também já darámos daqui a pouco para mostrar um exemplo, atendimento de energias e numeradoras, com o meio político ou pós-corpo, identidades pós-humanas, lazer e saberes digitais dos é-atores, estéticas e artes digitais, pós-corpos dos é-atores e é-autores. Há aqui uma relação também interessante entre estes dois sujeitos sociais. Depois, na secção 2, é uma bibliografia da cultura, 90 e tal PDFs que testavam em consulta para os estudantes, agora, realmente, nesse dia vai ser disponível apenas a bibliografia, em relação à APA, a Medical Medical Association, para, eventualmente, os leitores irem buscar na internet estes PDFs, isto próprio que estão usados, e nós podemos jogar para eles. e nós podemos jogar para os estudantes. Bom, depois, isto é um exemplo de uma dessas aulas visuais, isto é um índice, é uma espécie de índice visual, isto está já no repositório da Universidade Unida, ou seja, a referência, mas isto, mais o próprio texto principal do dia, vai ser mais tarde disponível. Então, vejam aqui, isto é uma aula sobre as subculturas da cibercultura, é um índice que, digo, são o Sturling, etc, uma série de autores também importantes dentro desta sociologia da cibercultura. Depois, também, uma aula sobre os zekers, a ciberguerra e o cibercuroismo, vocês sabem que há grande entidade dos zekers e os krekers, que, muitas vezes, nós não distinguimos é que os zekers, no fundo, penetram em territórios feridos, mas sem muita destruição, então os gregas, realmente, ao contrário, usam muitos égares, que têm um objectivo social e até político, os gregas muitas vezes fazem essa introdução apenas por uma preocupação de destruição com esses outros. Bom, mas isto e outros conceitos foram bem, então, finitos. Passando rapidamente, por exemplo, acho que é muito importante, hoje em dia, nas aulas e até na investigação e até nas nossas apresentações em congresso, fazer realmente uma visualização dos próprios autores. A visualização deles, das capas dos livros, que realmente dá uma referência bibliográfica rigorosa na água da nossa notícia, mas qualquer sistema. Outro tema de aspecto, que, por exemplo, no caso da Sérita, vocês conhecem, Sérita foi uma das primeiras autores, primeiras, de atualização, nos últimos anos, muito pequeno, em 95, escreveu um livro, um livro muito importante, bem, em 84, já anjo, se é que aconteceu, que, de certa maneira, talvez tenha influenciado uma série de autores de redes sociais que nós conhecemos, e ela diz, precisamente, que o utilizador do computador, que lhe expõe uma subjetividade paralela, identidade fial. Eu, próprio, tento pôr, também, eu tento pôr o efeito de pessoa, que é uma pressão, isto já em 85, que consiste na economia digital, que é para nós, no Gmail, temos de construir vários gêneros e, assim, ter várias personalidades virtuais. Vejo também um coisa que me parece importante, que nós, nas aulas, fizemos, também, uma utilização do texto, uma escrita referente, uma escrita em três fases. e, depois, o conceito antecedente, a relação, e, depois, o computador, o conceito antecedente, relação e conceito consequente. Tenho de dizer um pouco, um pouco mais, aqui, o pós-corpos, e, agora, se vou começar, a Dona Arway, esta obra é paradigmática, não é? Ela diz, essencialmente, que o Pedro, agora, como se sabe, foi o posto de Manta, que está indecisionado, mas, no fundo, o que é importante, é que a mulher, de outras criaturas marginais, de ser, de uma vez que a autora, se a visão disso, de uma vez que a cultura, que o próprio é, de Strauss, já tinha, de certa maneira, anunciado. E o Sai Gorg, antes ficção mal, hoje, torna-se com a matemática. Pós-Rumano, eu vou passar isto um pouco à frente, vocês sabem que hoje não existe o software do hardware, mas o hardware, que é aquela parte do corpo que serve, também, de elemento constitutivo das nossas... Depois, vou passar um pouco à frente, isto está tudo na internet, a primeira vez, ela propõe, diz que, realmente, no fundo, a subjetividade está imersa, está transposta para aquilo, mas, no fundo, as nossas subjetividades, em tempo de sofrimento e de emancipação, continuam a estar, por causa das suas subjetividades. E, rapidamente, esta parte, porque este é muito importante, a última parte que eu vou apresentar, é a secção 3, em que nós, nos aulas, tentámos fazer um estético de exercício, um software open source, para construir, realmente, uma espécie de mapa cognitivo de cada autor. Portanto, eu vou passar a frente, já não tenho tempo, mas, no fundo, passa-se em termos de articulação de um conceito de excedente, numa relação de um conceito consequente. Para ser a frente, isto é uma outra apresentação da mesma coisa, os conceitos estão todos ali, e, as proposições principais, atenção, é importante dizer que, hoje em dia, as dictomias que estão sendo passadas pelas dictomias, são organizações de 3 conceitos relacionados. O que eu quero dizer, ali, o criador da WWW, é o mesmo, a mesma pessoa que diz que, hoje em dia, nós estamos no reino das redes sociais. Facebook, etc. Estamos numa outra, uma outra etapa, a etapa da hora 3, uma outra semântica, antes, realmente, da formação de transformar em conhecimento. E transformar em conhecimento a partir destas, o que eles chamam os triplets. A Internet of Things organiza o conhecimento a partir dos triplets. Aqui, passo à frente, isto pode ser longe da outra forma de organização, em que vocês veem, os conceitos antecedentes, as relações dos conceitos, consequentes, já numa rede, neste caso, textual, e acabaria com mais de 2 ou 3 slides, em que eu tenho um projeto que eu combinei com o apoio da FCT, em que nós construímos uma mesa multimédia, uma equipa de psicólogos e também de pessoas ligadas a programadores, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, nós e os outros, na Faculdade de Ciência e Tecnologia. Portanto, nos vou também. No fundo, aqui só gostaria de dizer que, realmente, há a diferença conceptual entre a interatividade e a interação, que às vezes confunde-se o interativo em termos de adjetivo, de adjetivo, de fundo em termos de sustrativos. Interatividade significa a relação entre um sujeito e um objeto, por exemplo, o diretor e o contador e o dono-contador. A interação já se produzida, porque o primeiro som é um interator, isto pode ser utilizado, significa a relação entre dois sujeitos. Portanto, no fundo, nós feitámos a particular das duas coisas, a relação entre individual, da pessoa, do computador, e um grupo. Finalmente, temos aqui o jogo das economias virtuais, que é um jogo que os visitantes do museu, isto foi o Museu de Educação de Armas, tentavam relacionar, isto é uma obra da Jornal das Conselhos, em que apareciam várias obras velas, e as pessoas tinham de relacionar coisas que estivessem relacionadas em termos de conteúdo, ou em termos de forma. Aqui era a forma de operação. Depois eu ganhei o jogo com o qual os pontos conseguiam o quê? E, finalmente, e é realmente aqui que eu acabei, Sociological Comics, que é um tipo de livro, por assim dizer, de Banda Desenhada, que lhe tenta fazer uma aposta sobre a pesquisa sociológica, através das Banda Desenhadas. Isto é um trabalho que foi feito sobre as lutas sociais em Lisboa contra a Troika, do versículo histórico, portanto, a austeridade. Isto lhe enfoquei à distribuição, portanto, em termos, portanto, do tema, em termos de mais de surgir a comunicação, portanto, a gente vai fazer particular três tipos de modos de comunicação. A comunicação com presença, por exemplo, um dos outros, a comunidade de comunicação, etc. Em segundo lugar, portanto, isto através de rurais, através de manifestações políticas, etc., a manifestação política em si é um método sociológico. Temos que mostrar ali. Depois, isto é um lugar de um método de massimil e clássico, como por exemplo, os jornais e a televisão. Só por exemplo, os jornais têm muitos materiales que não conseguem ficar ali dentro. E, finalmente, as redes digitais. As redes digitais, e isto é o último slide, redes digitais que definem, de certa maneira, todos estes três modos de visão, definem o método sociológico, sociológico e o comics, em que se liga, o conhecimento sociológico às histórias e as redes sociais. O problema de uma história sociológica não é necessário. E nós, por outro lado, conhecemos aqui a história, como é que há grande, como das histórias das pessoas comuns. Portanto, um saber tirodito com saberes culturados. E, finalmente, esta pesquisa... E, para acabar, esta pesquisa, realmente, utiliza mesmo na atualização e formação das hipóteses, por exemplo, jogos de linguagem, um humor muito interessante que eles utilizados nas manifestações, por exemplo, e uso de indimidia. O que é indimidia, para terminar, indimidia, no fundo, é um novo tipo de médium, que periodiza os média precedentes. Ou seja, a partir de médias originais, originários, indimidia, transforma em médias originais e outros. Muito obrigado. Muito obrigado. Em breve, segundo a hora... Pode, de qualquer modo, deservaria mais do que cinco minutos, para algum comentário para assistência em relação aos cinco intervenções muito interessantes que tiverem a algum deste primeiro... desta primeira sessão paralela do Congresso, portanto, aqui, dizer, algum apontamento, alguma questão? Obrigado. 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 Só queremos, também, ver talvez uma questão telegráfica ou um comentário da 32, para finalizar ação do Padre e 10, para a seleção ainda aqui em minutos. Bom, fechamos então este... Posso falar um pouco da área? Sim. Achei muito interessante, que eu saiba também que eu sou pedagógico, assim, de todos, mas aqui nesta pequena particularidade, que foi o único sou que até agora, como eu ouvi, que falou de uma coisa muito importante, que é o e-autor. Não há nenhuma coisa, portanto, que tem a ver com a cultura, é importante ressalvar os autores. Ok. Bom, posso fazer muito rápido, se eu quiser dizer assim? Eu acho que o e-autor, como é que o Foucault, como é que o Foucault neste Conselho, hoje em dia, nós estamos realmente... Temos um recinto de álcool do barco, que é realmente uma espécie de autor, mas temos o leitor. E, relativamente ao que o Foucault, nem o Foucault, nem o trabalho que falam, é do ator social. Nós temos aqui três regimes, o regime da ter-autoria, o regime da lectoria, e o regime da ter-autoria, que são os atores sociais que a gente está. E não esquecer, só para acabar com o Foucault, o autor, a autoridade ainda da autor, a pessoa tem autoridade, se realmente é autor legal. Mas, se esta parte boa, que é o exagero da autoridade, que é a autoridade. Isto estes três aspectos para o Nativo, 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 o Nativo. Muito bem. Agradeço o trabalho que fui aqui apresentado, no programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.